Hora de Aventura é um desenho cheio de detalhes, bastante completo, com muitos personagens interessantes e é por isso mesmo que aqui no canal a gente já conversou sobre o Lich e sobre o Rei Gelado, Simon Petrichov, pois é. Mas hoje eu vou falar sobre um objeto que sempre me atraiu muito no desenho, que é o Inquiridio. Vamos falar sobre ele? Eu sou o Marcio Júnior, esse aqui é o seu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e HQs, enfim, hoje é dia de aventura e mais uma vez a gente vai visitar o Jake, o Finn, novamente aqui dessa vez pra falar sobre o Inquiridio, que é o livro do herói. Basicamente ele era uma espécie de manual e era um livro antigo com códigos de conduta, diretrizes e outras informações úteis pros heróis. O livro tinha uma espécie de grande poder que permitia abrir portais entre as dimensões do multiverso, um aspecto muito importante na verdade de Hora de Aventura. Antes de continuar a explicar melhor sobre isso, vou pedir o seguinte, deixa teu like aqui no vídeo que me ajuda muito e me dá um gás pra produzir e já se inscreve no canal. Beleza? Então vamo continuar porque a gente tá aqui pra falar sobre o Inquiridio, o livro que foi descoberto ali pelo Simon Petrkopf, pois é, que viria a ser o rei gelado quando ele era humano, ele descobriu o Inquiridio, ele não era o rei gelado, vou repisar isso, que isso aconteceu antes da guerra do cogumelo lá no paquistão, ele descobriu lá no paquistão e deixou um livro e um museu, mas depois da guerra, o livro foi parar na mão de um minotauro, lá na terra de ouja. Vim passa por uma serie de testes pra obtê-lo. O fim dá o livro pro urso pra que ele aprenda a ser um herói, mas logo é revelado na verdade, que o motivo pelo qual o urso pegou o livro foi pra dar pro caracol que tava possuido pelo Lich. Na verdade sim, que o manual tem poderes magicos, já que faz com que, com as joias das coroas, seja possível acessar o multiverso do desenho. Dá pra colocar as joias no livro se girar a espada que tem na capa. O inquilíbio já foi usado lá no fim do desenho pra dar um jeito na terra de ou e reestabelecer o equilíbrio, digamos, e aí foram utilizadas as joias das princesas elementais, ou as princesas que representavam os 4 elementos. Aparentemente o livro foi destruído depois desses eventos, mas, na verdade, por ter um multiverso, cada versão do universo tem o seu próprio livro. O fim, em determinado momento, trouxe o inquilíbio daquela versão da realidade que ele usa a coroa, sabe? Da fazenda. Ele trouxe o livro daquela realidade pra realidade dele. Mas enfim, a questão é a seguinte. Eu acho que todo mundo aqui sabe como é a aparência do livro, né? Ele é todo surrado, ele é empoeirado, ele tem umas páginas soltas e na capa tem um pássaro, uma caveira, algo que parece com umas uvas e uma espada no centro. Dali tem o espaço pra pôr as 9 joias das coroas e no fim do livro, e é isso que eu quero chamar a atenção, tem a sequência 8, 13 e 21, que é parte da sequência do Fibonacci, que vocês também já devem ter ouvido falar. Eu tô chamando a atenção aqui pra isso, por quê? Porque o livro que a gente vê na realidade paralela que eu acabei de mencionar, ele é diferente. Pois é, ele é visualmente diferente, né? Isso eu quis dizer. Ele tem um sol e uma lua, ele tem uma mão e tem uma pera e também tem uma foice, bem diferente da versão normal que a gente costuma ver ali no desenho. Claro que além de servir como portal, ele serve literalmente como guia pros heróis. Tanto é que o fim já entregou o livro pra aquele urso, igual eu acabei de falar, pra que ele aprendesse a ser herói também. Mas os capítulos dos livros não são exatamente todos conhecidos por quem assiste o desenho, mas dá pra ver alguns deles. Não dá pra ver tudo, mas tem um que é, por exemplo, como beijar uma princesa e cada capítulo aparentemente tem um tema específico. E tem um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. O livro foi descoberto antes da guerra dos cogumelos, como eu acabei de falar. O Simon Petrikov, o que viria a ser o rei gelado, descobriu, só que dentro do livro dá pra gente ter noção que tem alguns assuntos que surgiram apenas depois da guerra dos cogumelos. Isso pode significar duas coisas pra gente. Ou ele foi sendo preenchido por diferentes heróis ao longo do tempo, justamente por causa disso que tem aquelas páginas soltas, ou ele é uma espécie de objeto mágico, que transcende o espaço e o tempo. E é incrível isso, na verdade, se você for analisar ele. Por isso que ele é um objeto muito importante dentro da história. Outra que é uma mera curiosidade é que o espiridio existe na vida real, não sei se vocês sabiam. Pois é, é um livro da antiguidade escrito por volta de 100 dc mais ou menos, que é o manual do epiteto que foi escrito na Nicomedia. Só uma curiosidade, que obviamente o livro em si não tem nada a ver com o manual do herói que a gente vê ali no desenho, mas só pra vocês terem noção que ele existe. Outra coisa é que o aspecto visual dele parece muito com o manual do herói de Dungeons and Dragons, mas mera curiosidade. Beleza? Acho que é isso. O livro é incrível, eu gosto bastante dele no desenho e ele é bem importante, já que ele permite esse acesso, essas viagens de uma realidade pra outra, que é uma coisa bem importante na luta contra o Lich, igual eu falei no vídeo que deixei aqui no canal. Deem uma olhada e não se esqueçam de se inscrever aqui porque a gente vai ter mais vídeos sobre hora de aventura. E aí, se ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Beleza? Posso contar contigo? Você já deixou seu likezão, né? Beleza, então. A gente se vê nos próximos vídeos? A gente se vê. Tchau, tchau!